Ainda no Vale do Aço, foi condenada a 14 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado. Uma idosa de 61 anos, que é conhecida como a rainha do tráfico em São João do Oriente. É assim chamada, né? Assim apelidada, né? Não por nós, né? A mulher também foi condenada a 987 dias multa. Você vai repercutir isso pra gente aqui, Marcos? Essa idosa, Nico, de 61 anos, ela dominava ali a área do bairro Vista Alegre, em São João do Oriente, né? Ela era traficável ali naquela região e também contava com o apoio de um homem de 44 anos. Então, no período ali entre 2023 e 28 de fevereiro deste ano, ambos, né? Essa dupla dominava ali, vendia drogas, não somente na área do Vista Alegre, em São João do Oriente, como também nas áreas adjacentes. Então, a dupla, né? Foi abordada e na época os militares descobriram que eles intensificavam ali a venda de drogas no bairro Vista Alegre e também nas adjacências. Então, agora, essa idosa de 61 anos, ela foi condenada a 14 anos e 8 meses de prisão. E esse homem de 44 anos, né? Que estava ali junto com ela, vendendo drogas nas áreas ali em São João do Oriente, nos bairros adjacentes, ele foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão. Eu volto com você. É, tá aí. A justiça segue, prossegue, né? Obrigado, viu, Marcos? Depois você volta aqui. Marcos, nessa direta do Vale do Aço.